Pó de árvore em vários pontos de Araraquara, a radicalização no corte volta a ser reclamada pelos moradores. Agora o problema não é novo não, é um problema antigo, a população reclama. Agora eu pergunto, será que esse é o procedimento ideal? Será que esse procedimento não pode mudar? Porque a gente percebe, viu, que as árvores, elas acabam ficando realmente nuas, praticamente com uma poda bastante radical, infelizmente, né? Aqui na Bento de Abreu mesmo a gente viu isso há pouco tempo, agora não dá pra imaginar que não seja esse um procedimento adequado, adequado, aliás, um procedimento correto, porque é feito aí pelos órgãos competentes, pela Prefeitura Municipal, pelas organizações competentes. Então não dá pra imaginar que esse procedimento não seja correto. A gente pode até ficar descontente e insatisfeito por essa poda radical, mas esperamos que seja o procedimento correto. É isso que eu digo a você, por isso que na semana que vem eu quero até tentar conversar, viu, com algum técnico da Prefeitura, pra dizer o seguinte, olha, esse é o procedimento correto ou é o procedimento mais econômico? Você entende? Porque ainda quando o professor Rodolfo Tilarói estava vivo, eu me lembro que ele fez um artigo dizendo que o pessoal estava podando com muita agressividade, porque ao invés de fazer aquela poda, vamos dizer, não tão radical assim, então era uma poda que você teria que fazer a cada seis meses no máximo, né? Agora, com esse tipo de poda, você pode demorar até dois anos pra voltar ao mesmo local. Então, eu pergunto, é uma poda que seria uma poda técnica, uma poda que a ciência diz que realmente, depois de pesquisa, chegou à conclusão que essa poda é melhor ou é uma poda econômica?